Que ninguém sabe de nada, as minhas contas ninguém paga Libera a raba, balança a raba Que ninguém sabe de nada, as minhas contas ninguém paga Eu quero ver, eu quero ver você mexer É muito fácil falar de mim sem nem saber O que se passa na minha vida pra julgar A minha raba, e não tem nada com você Libera a raba, balança a raba Que ninguém sabe de nada, as minhas contas ninguém paga